Música Muito boa noite a você que está na companhia da Canção Nova, seja bem-vindo aqui ao nosso Além da Notícia desta quinta-feira. Obrigado a tanta gente que agora nos recebe, nos acolhe em casa e a gente sempre chega trazendo temas importantes, entrevistas importantes, abordagens necessárias também para a nossa sociedade nestes tempos agora, pois eu quero trazer hoje um convidado que certamente será um grande presente para todos nós. Eu estou imensamente feliz de recebê-lo aqui, para mim é uma satisfação pessoal também muito grande poder receber e cumprimentar nesse instante o ministro Ives Gândria Martins Filho. Seja bem-vindo, boa noite aqui à Canção Nova. Sinta-se à vontade, ministro. Fico muito contente em aceitar esse convite feito por você, Ronaldo, para falar um pouquinho aqui de temas mais atuais e estou à disposição para responder aquelas questões que você colocar. Eu tenho certeza que será uma conversa muito agradável, importantíssima também para que a gente analise o mundo inteiro. Por quê? Como é que eu falo análise mundo inteiro? É porque eu pensei num tema para conversar com o ministro que eu acho que é bem necessário. O mundo moderno está em decadência, por isso que eu falei mundo inteiro. Ética, moral, valores mudam? Essa vai ser a temática questionadora do nosso programa de hoje. O ministro Ives Gândria é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, bacharel em Direito pela USP, mestre pela UNB, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é vice-presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, é ainda professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, além de autor de inúmeras obras sobre o direito e trabalho e outros temas. Fiquei aqui também até curioso por que o senhor escreve sobre tantos temas. Um deles já me chamou a atenção de cara, O Mundo do Senhor dos Anéis. O senhor gosta, portanto, é de obras assim? Sim, eu tenho muito gosto pela literatura. Aprendi de meu pai desde criança, sempre nos incentivou a ler muito. A casa de meu pai, se você abre a porta para entrar, já tem estante de livro na entrada. E, ao mesmo tempo, alguns autores me atraem especialmente. Alguns autores ingleses, como Tolkien, como Lewis, como Chesterton. E, no caso do Tolkien, por ter gostado muito da obra completa dele, em torno do Senhor dos Anéis, decidi escrever um pouquinho, comentando a vida e a obra dele. E saiu esse livro pela Martins Fontes. E eu gostei muito que o senhor fez também um vídeo, que eu vi de quase uma hora, falando justamente sobre todo esse universo. E ainda tem outras obras encantadoras aqui, olha. 500 anos de história do Brasil, um resumo esquemático. Por que escrever também sobre história do Brasil? Também, uma das minhas atrações maiores, quando eu ainda estava para decidir o que eu ia fazer em termos de carreira, era história. Acabei fazendo direito porque tinha mais perspectivas profissionais. Mas sempre gostei de história. E tenho não só um livro de história do Brasil, tenho um livro de história da filosofia, tenho um livro de história da justiça do trabalho. Então, é uma atração conhecer o passado para compreender o presente e poder traçar perspectivas do futuro. E hoje a gente está recebendo, de tantos autores mais recentes agora, uma visão diferente, nova, de história do Brasil também. Eu estou vendo aqui ainda outras obras. A questão do aborto, aspectos jurídicos fundamentais. O que o senhor aborda aqui? Eu estou trazendo porque são temas muito atuais. Sim, uma das coisas que eu procuro desenvolver, aí junto com meu pai e dois dos meus irmãos, é a questão de mostrar como o direito à vida é um dos direitos humanos fundamentais, à luz do direito natural. E exatamente por estar baseado na natureza humana, é íncito ao ser humano, não pode ser relativizado. Desde que se demonstre, e é o que a ciência demonstra, que a vida surge desde a concepção, então ela deve ser protegida desde a concepção. Uma das coisas interessantes é ver como o Pacto de São José, um dos seus artigos, artigo 4º, ele fala em que a vida deve ser preservada, por todos os países da América que assinaram esse tratado, e um dos que assinou foi o Brasil, deve ser preservada desde a concepção. Então, esse é um dos motivos por ter escrito o livro, para defender a vida desde a sua concepção. O senhor é ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, tem hoje uma relevância muito grande no cenário nacional, no mundo do trabalho, muito conhecido, e o senhor escreveu um livro que me chamou também muito a atenção, A Santificação do Trabalho, no que está fundamentada essa obra? Então, esse também foi um livro que esqueci até mais recentemente, publiquei o ano passado, tratando de uma espiritualidade concreta, a espiritualidade laical, como encontrar a Deus no trabalho profissional. E, ao mesmo tempo, é uma espiritualidade que eu vivo há 40, 50 anos, que é aprendida de um santo, que foi canonizado pelo Papa João Paulo II, São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, e toda a mensagem dele é de encontro com Deus no trabalho e na família. Então, o livro vai procurando mostrar o know-how, como eu consegui isso, através das três expressões que ele usava, santificar o trabalho, ou seja, um trabalho bem feito e oferecido a Deus, santificar-se no trabalho, adquirir as virtudes que você vai conseguindo na medida em que vai trabalhando, vai crescendo em prudência, justiça, fortaleza, temperança, humildade, caridade. E o terceiro aspecto é santificar os outros com o trabalho, é um trabalho que seja serviço ao próximo, e também que seja campo de aproximar as outras pessoas de Deus. Então, seria um campo apostólico. Só as obras do senhor dariam um programa, ou mais programas, a gente falando aqui, aliás, cada um desses livros aqui daria já um programa, mas vamos lá, depois eu vou mencionando ao longo do nosso tema de hoje. E agora vamos trazer a reportagem que nossa equipe preparou para introduzir o tema de hoje. Vivemos em tempo repleto de crises. Há quem diga que a maior preocupação no momento é a economia. No entanto, há algo que afeta a todos de forma democrática, o enfraquecimento dos valores humanos. Não importa quem seja, nem a nacionalidade. A verdade é que a decadência ética, moral e cultural está levando a sociedade para caminhos tortuosos e obscuros. As civilizações atuais podem estar mais avançadas tecnologicamente, mas temos pouco fundamento para acreditar que somos imunes às ameaças que dizimaram nossos ancestrais. Os gloriosos avanços tecnológicos trouxeram consigo desafios sem precedentes. Há uma grande disputa de espaços e poder, além da busca incensante por prazer. A mudança de pensamento se intensificou na década de 60, no auge da contracultura, um movimento marcado pelo questionamento e negação da cultura vigente para quebrar tabus e contrariar normas e padrões. A contracultura defende liberdade sexual, igualdade de gêneros, feminismo, revolução e luta de classes. As consequências de tudo isso não demoraram para aparecer. Hoje, os relacionamentos, matrimônios e famílias estão cada vez mais abalados. As drogas e a criminalidade em índices jamais vistos. A vida é banalizada e relativizada. Sofremos uma epidemia de ansiedade, depressão e suicídio. O que mais parece ser reflexo de uma geração que busca a verdade, o prazer e a felicidade, mas não os encontram. Avançar leveonamente sem ouvir o passado pode indicar se estaremos ou não condenados a um futuro incerto. Estamos sendo usados como massa de manobra? São muitas perguntas carentes de respostas para concluirmos, de fato, se o mundo está em decadência. É sobre esse tema tão vasto que nós teremos o prazer de, aqui, durante todo esse programa, conversar com o ministro Ives Gândria Filho. A temática que está aparecendo do nada agora para os nossos telespectadores, já quero submetê-la ao senhor. O mundo moderno está em decadência? O que eu diria é que nós estamos, na verdade, fugindo daquilo que são as raízes da nossa civilização ocidental. A nossa civilização, o Brasil, vem, como eu coloquei no livro de História do Brasil, 500 anos de História do Brasil, vem de origem portuguesa. Portugal vem da origem romana. E, assim, nós vamos andando para trás. Nós vemos que a nossa civilização, toda a civilização ocidental, ela é baseada em três pilares. A religião cristã, a filosofia grega e o direito romano. O que nós vemos hoje? Uma espécie de descristianização da Europa. Em relação à filosofia, que essa me parece até a raiz maior, em relação à filosofia, a nossa base é a filosofia grega, o realismo aristotélico. E nós estamos fugindo desse realismo. Nós estamos partindo para um idealismo, ao estilo kantiano, ao estilo hegeliano, que tem um impacto em termos de decadência, no sentido de você perder o sentido do que as coisas são, para colocar o que você gostaria que elas fossem. Só que a natureza não permite. Deus perdoa sempre que nós nos arrependemos. Os homens perdoam muitas vezes até por conveniência. A natureza não perdoa nunca. Se você vai contra a natureza, ela se vinga. E a terceira raiz é o direito romano. Nós vamos perdendo um pouquinho também dessa nossa raiz, na medida que nos deixamos levar por correntes que fazem com que a lei já não seja a nossa garantia maior, seja a vontade do juiz. Então, o que nós tínhamos, com todas as revoluções, até a Revolução de 1215, que foi a dos barões ingleses contra o João Sem Terra, o que se queria? Um governo não de homens, mas um governo de leis. E o que nós vamos vendo hoje? Um governo muito mais de homens do que de leis. Porque os homens é que vão dizer o que é o direito e não a lei que está posta, votada e referendada por congressos. E temos o que? Judiciários que vão interpretando, isso não só no Brasil, no mundo, interpretando a sua vontade e não a vontade daquele que editou a lei. Sobre esses três pilares que o senhor acaba de mencionar, religião, cristã, filosofia, grega, direito, romano, a que mundo chegamos? Solidificados sobre esses três pilares. A que mundo nós chegamos? Que mundo tivemos quando estão baseados nesses pilares? Então, um livro que me atraiu muito, do Neil Ferguson, Civilização. E eu ia mencioná-lo aqui. Porque um dia eu vi, quando o senhor mencionou esse livro, numa palestra que assisti aqui em Brasília, eu ia trazer hoje aqui, porque o tema é completamente afeito a isso. Então, nesse livro, é interessante que ele desenvolve uma comparação entre a civilização ocidental e a civilização oriental. O subtítulo do livro, Civilização, é Oriente versus Ocidente. E o que ele procura mostrar? Os vários aspectos que explicariam por que a civilização ocidental, durante os últimos 500 anos, prevaleceram no mundo e a sua visão de mundo acabou, vamos dizer assim, se espraiando pelo globo inteiro. O que nós vemos hoje, a religião cristã, a maior prova dessa expansão é o fato de que toda a nossa datação cronológica é antes e depois de Cristo. significa que a figura de Cristo é realmente a mais marcante para todo ser humano. Quer dizer, o planeta, até nos países de origem islâmica, países africanos, asiáticos, não interessa qual que é a sua civilização, a civilização hindu, sino-japonesa, islâmica, datam tudo a partir de Cristo. Então, significa que o que o Neil Ferguson disse assim, o que explica? Ele vai dando várias, várias explicações. tanto a segurança jurídica que se tem a partir do direito romano, o modelo de economia de mercado que facilita bastante a otimização dos recursos econômicos, ele vai pegando a questão sobre desenvolvimento tecnológico, quando o Ocidente chega a partir das grandes navegações para a Ásia. Nomeadamente, eu estou aqui, estou olhando para isso aqui tudo que está nesse mesmo livro que o senhor menciona. Ele diz o quê? O que o cristianismo trouxe ou foi uma das sólidas bases para se desenvolver o Ocidente? A competição, a ciência, o direito à propriedade, a medicina, o consumo e a ética do trabalho. O Neil Ferguson, ele traz, a certa altura, mais para o final do livro, o testemunho de um membro da Academia de Ciências da China Continental. E esse membro da Academia de Ciências da China Continental, ele diz o seguinte, nós sempre pensamos que o que explicaria a prevalência do Ocidente sobre o Oriente, num primeiro momento, pensamos que era as armas, simplesmente o poder bélico. Depois chegamos à conclusão que não era isso, que era algo mais, era tecnologia, todo o avanço tecnológico. Mas chegamos que também não era isso que explicar. Pensamos que era a questão da economia de mercado, modelo econômico, também não era isso. a segurança jurídica, modelo jurídico, também não. E hoje, esse membro, estou convencido que é exatamente a ética cristã. Por quê? É uma ética que é interior. Nós, ele dizia, na China, vivemos uma ética de fachada. significa que, se ninguém estiver vendo, eu vou agir do jeito que eu quero. Não estou pensando no bem do outro, eu estou pensando em como eu vou otimizar os meus interesses. E a ética cristã se conseguiu incutir nas pessoas que viver um padrão moral as faz feliz, independente de ser visto ou não. Que a, vamos dizer assim, a ética cristã, no fundo, é o decálogo. É o manual de instrução desse ser, dessa máquina chamada ser humano. Se eu funcionar de acordo com esse decálogo, a máquina vai funcionar bem, a sociedade vai funcionar bem. se eu retirar algum desses princípios ou desses mandamentos, eu não sei porquê, mas, em vez de otimizar o convívio social, eu precarizo o convívio social. Então, no fundo, é essa mensagem final, praticamente, do livro Civilização, do Neil Ferguson. A conclusão poderia ser esta, a gente tem o mundo que tem hoje e a gente ama tanto este mundo e ama tanto esta vida por causa de uma ética cristã que permeia, que é a base para tudo isto, seria isto, mais ou menos? Junto, eu volto a dizer, eu juntaria os três pilares, eu não desvincularia um do outro. Significa que quando eu perco o pilar do norte, do firmamento de valores, esses valores maiores, esses valores espirituais, esqueço da estrutura de como pensar, como pensar, que é a filosofia grega, o realismo filosófico grego, substituído hoje pelo idealismo kantiano, hegeliano, e também a questão da segurança jurídica do direito romano com todas as garantias do direito de defesa, sem que ele seja via de mão única para um sim, para outros não. Se nós estamos perdendo esses três pilares, é isso que explica a decadência atual. Ao longo da história, a gente sempre teve sociedades as mais diversas e que predominavam. Qual teria sido a raiz sempre da decadência dessas sociedades ao longo da história? O que nós vemos realmente a decadência moral ela explica isso que é um dos autores de maiores autoridades em matéria de história é o Arnold Toimbe. Ele tem um estudo da história que ele levou praticamente a vida toda dele para escrever. Ele fala da gênese, desenvolvimento e decadência das civilizações. Ele diz enquanto há respostas criativas aos desafios do meio, as civilizações vão se desenvolvendo. Mas no momento em que já não há mais respostas criativas a esses desafios e a elite que uma vez que era criativa ia se mantendo depois já não tem criatividade quer se manter na base da força o que que acaba acontecendo? É aquilo que você vê na decadência dos egípcios na decadência dos gregos na decadência dos romanos e assim por diante você vai vendo sempre é uma decadência moral no sentido de que eu já não já não se justifica mais eu estar conduzindo a sociedade porque eu já não dou a resposta necessária mas eu quero me manter simplesmente porque eu gosto dos privilégios gosto do poder e é isso que sempre nós vemos o apego ao poder tanto que na Grécia depois nós adotamos como modelo hoje principal no mundo a democracia quer dizer alternância no poder por quê? porque sabemos que o poder corrompe então essa decadência moral faz com que também não haja mais força para se lutar por alguma coisa se perde o sentido hoje nós vemos muitas vezes o nível de suicídios é muito grande principalmente nos países nórdicos porque tem uma vamos dizer assim uma vida social uma vida uma prosperidade econômica muito grande mas não sabe para que usar todo esse dinheiro todos esses privilégios porque já não tem o sentido da vida o senhor me lembra um cardeal australiano que numa entrevista coletiva perguntaram para ele qual é o grave problema da igreja católica aqui em seu país ele disse assim o grave problema é que aqui em nosso país nós temos tudo as pessoas tem tudo por isso acham que não precisam de Deus a gente encerra por aqui esse bloco gente estou recebendo aqui hoje com muito prazer o ministro Ives Gandra filho ministro do tribunal superior do trabalho a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouco a gente entrou agora numa questão muito importante a decadência ética a decadência moral e o que é ética o que é moral como é que a gente identifica essa decadência hoje em nossos dias é possível fazer alguma coisa intervalo e voltamos já de volta aqui na sequência do além da notícia da noite de hoje com um convidado muito especial uma grande honra receber aqui o ministro Ives Gandra filho ministro do tribunal superior do trabalho ministro nós estamos apenas no início desse novo milênio apenas porque vinte e poucos anos temos tempo em que a ciência e a tecnologia se desenvolvem numa velocidade absurda já os valores humanos acende-se aqui um alerta dão a impressão de não avançar na mesma proporção os relacionamentos educação conduta parecem estar passando por um verdadeiro declínio o próprio conhecimento é descartado e se relativiza a todo momento as verdades mais óbvias e já consolidadas pela ciência a natureza a fé vamos falar sobre isto agora essa questão a gente terminou falando de moral e quando a moral está assim em decadência ou está sendo ameaçada o que é possível fazer ainda mais hoje nos tempos que a gente tem tanto conhecimento ao alcance e tanta história para olhar para trás e analisar então Ronaldo nós temos às vezes que andar para trás para entender quais as raízes do problema porque senão nós ficamos só na periferia ficamos só na superfície e não conseguimos ir às causas ficamos só nos seus efeitos e aí não resolvemos o problema nem compreendemos a situação no caso concreto da decadência moral desse relativismo moral que nós vemos hoje no mundo a raiz no meu modo de ver é exatamente quando nós temos uma visão diferente do próprio conhecimento do que quer conhecer as coisas porque primeiro você conhece depois você quer o ser humano tem inteligência e tem vontade pela inteligência ele conhece as coisas e pela vontade ele se dirige a elas primeiro você conhece depois você quer então a ética ou a filosofia prática vem sempre depois da filosofia especulativa primeiro você tem a metafísica a lógica a gnosiologia são ramos da filosofia que vão especular sobre a realidade vão tentar conhecer compreender a realidade e depois a partir dessa compreensão eu vou viver de um jeito eu vou pautar o meu agir de acordo com o que é a realidade pois bem o que eu vejo foi que a partir do final da idade média nós temos uma virada quase que copernicana em relação ao modo de conhecer as coisas Aristóteles ele dizia que conhecer é adequar a nossa cabeça à realidade isso é conhecer adequar-se o rei é o intelecto o que que começa a fazer Descartes o que começa a fazer Kant o que começa a fazer Hegel é inverter essa ordem Kant diz com todas as letras isto é eu quero mudar a realidade à minha cabeça à minha mente ao que eu penso exatamente isso ele diz com palavras um pouco diferentes mas ele vai dizer assim no crítica à razão pura ele diz até hoje nós nos pautamos em matéria de metafísica admitindo que a nossa cabeça deve se adequar à realidade será que nós não avançaríamos mais se admitíssemos que a realidade deve se adequar à nossa cabeça ele mesmo diz que no crítica à razão pura ele realizou uma revolução copernicana ele deixou de colocar as coisas como aquilo que é o fundamento do conhecimento e colocar a nossa mente como fundamento de todo o conhecimento nós já víamos isso um pouquinho antes em René Descartes quando também fazendo um contraste com Aristóteles então se o contraste de Aristóteles com Kant é que Aristóteles diz conhecer adequar a minha cabeça à realidade Kant diz que é o contrário adequar a realidade à nossa cabeça o Aristóteles dizia que todo o começo da filosofia eu começo a filosofar quando eu me admiro da realidade eu olho puxa que beleza essa natureza esse mundo essas fontes essas cachoeiras essas florestas e o Descartes diz o contrário não o começo da filosofia é a dúvida será que existem essas árvores será que existem essas fontes será que tudo que existe se eu fechar os olhos aqui eu posso duvidar de tudo a única coisa que eu não posso duvidar é que eu estou duvidando então penso logo existo assim veja antes o objeto do conhecimento é a realidade para Descartes o objeto do conhecimento é o autoconhecimento e para Kant conhecer a verdade seria a adequação da realidade à nossa cabeça quando para Aristóteles a verdade é a adequação da minha cabeça à realidade isso tem uma repercussão direta na moral qual é a repercussão o subjetivismo aí não existe uma moral objetiva que decorre da natureza humana mas cada um vai ter a sua moral e a partir daí nós temos uma infelicidade geral porque a partir daí as pessoas uma acha que é aqui outra acha que é ali e de repente só descobrem que não era aqui nem ali depois que passados muitos anos puxa vida eu me separei da minha mulher casei com outra pensando que ia ser feliz se eu soubesse que era tudo igual eu teria ficado na primeira então muitas vezes você vai cometendo o mesmo erro sem perceber que o errado é você e não que a natureza é que está não está te fazendo feliz seria mais ou menos aquele erro de colocar o eu acima de tudo o que penso acima de tudo o homem acima de tudo a gente já teve outros erros na história mais atrás ainda na história quando se tentou também questionar tudo e o homem ser o centro não já teve? então mas isso é interessante que vamos dizer assim todos os grandes problemas filosóficos já foram discutidos praticamente pelos gregos e exatamente isso eram aqueles que se opunham aos Sócrates que eram sofistas então o Sócrates tinha toda essa preocupação moral os sofistas colocavam o homem como o centro protágoras o homem é o meio de todas as coisas é o centro de todas as coisas esses erros esses pensamentos erróneos que podem até durar um certo tempo eles também tem vida curta não tem? o que nós vemos quem se dedica à história da filosofia quem gosta principalmente sabendo que o que move o mundo são as ideias às vezes a gente não percebe que uma mudança filosófica pode ter uma repercussão pode demorar um pouquinho mas tem a sua repercussão então quando nós vemos na filosofia essas essas ideias equivocadas sendo superadas por outras correntes então quem se dedica à história da filosofia vê como o filósofo que vem depois acha que agora eu descobri a roda agora eu que todo o passado é esquecido logo depois ele é superado por outro daí a importância de nós virmos aquilo que Leibniz chamava de filosofia perene essa filosofia perene quer dizer a fonte a fonte quer dizer Aristóteles a gente pegar essa trinca Sócrates Platão e Aristóteles aí está resumido tudo então quando nós nos separamos desse realismo e nos deixamos levar pelo idealismo aí nós vemos até na na minha área do direito correntes como esse neoconstitucionalismo que hoje impera fazendo com que a interpretação não seja calcada na vontade do constituinte mas na vontade do intérprete a partir daí eu não preciso mais de constituição não preciso de lei não preciso de nada é a pura vontade do intérprete do juiz e isso faz com que realmente o subjetivismo seja o que impere e lamentavelmente a gente sabe e constata e já em nossos dias que isso gera dor isso gera sofrimento e que daqui a pouco o ser humano ele ele ficará de saco cheio de tudo isto não é e precisará voltar a essa filosofia perene eu tive acesso aqui ao seu artigo as raízes e os frutos do moderno relativismo moral o senhor escreve aqui até citando coisas muito concretas um dos paradoxos do século XXI parece ser a afirmação de que ninguém é dono da verdade conjugada com a tentativa de se impor a toda a sociedade uma nova visão do ser humano assexuado amoral ateu e estatizado nessa visão a constituição biológica do ser humano conta menos que seus achismos o certo e o errado são definidos segundo o interesse próprio a espiritualidade fica relegada a categoria de ignorância e a dependência do estado é celebrada e perpetuada como eu disse lamentavelmente isto é que causa dor e causa sofrimento é possível ver um basta quando isto passará eu sempre penso de uma forma bem otimista que como o amigo mesmo diz Ronaldo você diz tem um momento que o ser humano fica cheio fica cheio quer dizer ele percebe que esse caminho trilhado de confiar mais na sua própria cabeça mais no seu tino depende começa a dar com os burros na água aqui aqui ali será que não seria melhor eu retroceder um pouquinho voltar atrás o Shesterton esse outro autor que eu gosto muito ele dizia assim não existe beco sem saída basta voltar atrás basta voltar atrás no fundo é nós voltarmos as raízes e nesse sentido é que eu acho muito importante que nós conheçamos a raiz do problema que é o idealismo que é o relativismo moral para perceber que a solução é voltar por exemplo na área do direito ao respeito ao direito natural a lei natural porque qual que é o problema Ronaldo quando a gente fala de leis físicas químicas biológicas matemáticas a gente não tem divergência nenhuma por quê? porque puxa as leis físicas elas se cumprem necessariamente são as chamadas leis do ser se cumprem se eu soltar a pedra a lei da gravidade vai fazer a pedra cair a matemática também não tem como eu fazer um aconchambramento aqui das contas aqui o bate ou não bate mas o senhor sabe que a gente está chegando em tempos tão absurdos que até isso passa a ser questionável aliás eu tenho aqui tem Cheserton aqui e tem um outro autor também ponham aqui no quadro por favor que vê justamente ao encontro do que estamos falando aqui olha chegará o dia em que temos que provar que ao mundo que a grama é verde mas é exatamente isso que nós estamos passando quando não admitimos que as leis do dever ser ou seja as leis morais também tem a mesma fonte que é a lei natural ou seja as leis da natureza em relação ao mundo mineral vegetal e animal ela se cumpre deterministicamente mas em relação ao ser humano ao fator conturbador que é a liberdade eu posso cumpri-las ou posso não cumpri-las mas não impede de dizer que elas impõem uma conduta quer dizer o melhor caminho é esse o caminho adequado pra você é esse o caminho de acordo com a sua natureza é esse você pode seguir ou não agora se você não seguir o que vai acontecer se você vai ser infeliz você não vai cumprir com aquilo que é próprio do ser humano então o ser humano não sabe porque que está insatisfeito quando ele deixa de cumprir as leis morais mas mais cedo ou mais tarde percebe ou às vezes não agora a gente já viu acontecer em momentos da história ideias que levaram a uma sociedade inteira a grandes erros revolução francesa nazismo a gente teve grandes graves consequências porque a gente percebeu que ideias conseguiram mover sociedades populações inteiras e quando essa imposição se faz tão forte eu vejo aqui Bento XVI denunciou a ditadura do relativismo que é o que nós visamos hoje uma ditadura do relativismo do politicamente correto que vai nos empurrando a todos a seguir naquela direção e quem está enxergando essa raiz essa fonte perene ali se traz uma ideia contrária àquilo hoje a linguagem é o cancelado é o cancelamento como nos portar diante disto então uma das vamos dizer assim dos paradoxos que nós vemos hoje é exatamente esse que eu coloco no artigo por um lado se diz que ninguém é dono da verdade então se defende um relativismo absoluto e ao mesmo tempo além de dizer que tudo é relativo é uma afirmação absoluta você também tem aquilo que um ou outro que tem uma ideia que tem uma visão de mundo querem pôr essa visão de mundo aos outros o que eu vejo é quando nós tratamos por exemplo do tema da liberdade de expressão é um dos pilares maiores da democracia primeiro liberdade de expressão segundo meios alternativos de informação que se possa formar a minha opinião não depender só de um meio são dois elementos muito importantes eu não posso cercear essa liberdade de expressão entendendo que olha se você tem uma visão diferente da minha você não tem a mesma liberdade que eu tenho e é o que se vê hoje muitas vezes o Thomas Woods que tem um professor americano que ele tem um livro como a igreja católica construiu a civilização ocidental mostrando tudo o que às vezes a gente não percebe por exemplo a origem das universidades foi exatamente dentro da igreja fonte do conhecimento então muitas das instituições que nós vemos hoje no mundo foram surgiram exatamente e mais interessante na época da idade média então o que ele diz hoje o último preconceito aceito nasce no mundo moderno o último preconceito aceito é contra a igreja parece aquela visão voltariana e crescer la infame vamos esmagar destruir a infame a infame era a igreja o Voltaire tinha um livro tratado sobre a tolerância se pode tolerar tudo menos a igreja por quê? porque ela defende que existe uma moral objetiva que existe uma realidade a ser conhecida o grande vamos dizer assim o grande problema do mundo moderno e quando eu digo moderno é moderno mesmo é moderno e contemporâneo contrastando a época idade antiga e média com o moderno e contemporâneo a idade antiga e média era do ponto de vista filosófico era realista a moderna e contemporânea com Descartes Kant e outros e Hegel você tem o imanentismo quer dizer essa virada copernicana então você não sabe por que o mundo está desajustado e não consegue se reajustar é porque faltou a volta ao realismo filosófico o senhor mencionou Voltaire e se eu não me engano foi ele que morreu praticamente nos braços de um padre pedindo perdão à igreja por tudo que ele disse contra ela tratando-a como a infame e responsável por todos os males que existiam lamentavelmente parece que esse resultado ruim da revolução francesa ainda assusta em ideias os homens de hoje mas a gente vai a um intervalo daqui a pouquinho vamos voltar aqui no programa ainda próximo bloco para falar sobre essa ideia de felicidade que o homem faz qualquer coisa por ela hoje é capaz de dar a própria alma e jogar tudo por água abaixo seus valores seus princípios tudo por causa da ideia de felicidade já já a gente volta falando disso também na sequência o além da notícia da noite de hoje está com uma pergunta um tema provocativo o mundo moderno está em decadência ética moral valores mudam em curta resposta curta resposta ministro estamos em decadência ética moral valores mudam não se nota claramente a decadência basta ver a insegurança em que as pessoas vivem muitas vezes não tem nem norte para a sua vida o nível de suicídios é muito grande o nível de insatisfação é muito grande as pessoas buscam em tudo na droga no jogo muitas vezes onde não vai encontrar a felicidade mas e muitas vezes vão para esses esses alternativos para esquecer até da pergunta o que é ser feliz eu quero eu quero escapar é um escapismo isso a gente vê muito e o estresse geral as pessoas o próprio trabalho quando não é conjugado com a família você não tema hoje bastante candente como conseguir o equilíbrio trabalho família o que se vê muitas vezes o ativismo tão grande que faz com que você descuide da família de repente você não sabe porque isso é infeliz porque não há sucesso profissional que compensa um fracasso familiar então a pessoa está vamos dizer assim desenraizada então isso realmente é uma decadência moral é um nível de felicidade é muito muito baixo então a gente for pegar se tivesse um índice de felicidade bruta vai ver as pessoas são muito mais infelizes e eu lembro daquela frase da expressão do Camões há pessoas cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa que nós vemos muitas vezes as pessoas rindo mas se vai ver em casa sozinhas muitas vezes isoladas tristes consultórios psicológicos psiquiátricos lotados depressão ansiedade o senhor mencionou aqui algo preocupante a questão do suicídio mas pior ainda quando ele atinge crianças não é então realmente nós estamos num momento de necessária e forte reflexão o que está acontecendo conosco e aqui o programa de hoje o senhor está nos ajudando a mergulhar nas raízes de tudo isso e na volta aqui agora deste outro bloco do nosso programa eu quero trazer aqui um outro trecho importante a cultura da morte é uma nova ordem social imposta disse João Paulo II em 1995 acerca de uma realidade que se fixou depois dos anos 60 e que vinha se agravando essa era a leitura do Papa João Paulo II ele dizia ser um combate aos valores da vida e da família e na encíclica Evangelium Vitae o Santo Padre João Paulo II percebeu uma crescente desconstrução com suas bases de atuação dentro e fora da igreja influenciando o mundo inteiro o que ele denominou de cultura de morte cultura da morte a nossa cultura hoje realmente está fortemente atingida por isso e por isso que temos essas sensações de morte diversas das diversas formas e de insatisfação porque o homem que não é feliz o homem que não tem vida em si ele está com sentimentos de morte então quando nós relativizamos o direito à vida quando você admite que a vida não é um dom sagrado você não admite que a vida é algo insto ao ser humano e aquilo ninguém pode tirar da pessoa principalmente do inocente que é o crime do aborto pois bem nesse momento que você relativizou o principal direito humano todos os outros caem quer dizer você não tem mais sustentáculo o que eu sinto muito dessa dessa degeneração é exatamente por uma falta de um conhecimento do ser humano o que é o ser humano quer dizer a falta de uma equivocada antropologia é que explica muito do que nós estamos passando hoje muito da infelicidade do homem é exatamente que é divulgado é colocado como a visão correta quando não não é por exemplo toda a ideologia de gênero primeiro que é ideologia 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 de gênero fazendo com que aquilo que sempre vamos dizer assim uma coisa é a regra outras são as exceções agora querer colocar como regra aquilo que é exceção e a exceção se trata como exceção e com respeito mas não querer que todos se amoldem agora a esse essa nossa nova visão vi de um dos votos aí numa decisão judicial até da de nossa suprema corte dizendo que sexo não é uma categoria biológica mas sociológica quer dizer é desconhecer a própria natureza humana é desconhecer a biologia o ser humano ele se desenvolveu ele foi criado uma perspectiva criacionista como homem e mulher você pode ter opções não quero ser diferente mas não dizer assim agora a opção tem que ser como se fosse uma regra normal então essas coisas vão sendo colocadas de tal forma que já não é como dizia lembro a ministra Damares quando era ministra da família dos direitos humanos e da mulher ela dizia quando vinham pessoas da comunidade LGBT a ela não nós somos discriminados então o que vocês querem não queremos proteção e o slogan da ministra Damares era proteção sim promoção não não é agora fazer com que nas escolas outro dia uma determinada escola agora os meninos amanhã vão vir vestidos de meninas e as meninas vão vir vestidos de meninos agora propor para uma criança que você já tem que escolher o seu sexo o sexo não é o que você tem é o que você vai escolher e isso é impingir uma visão de mundo e uma ideologia a criança ela não tem que escolher se ela vier a escolher ela vai escolher mas não você dizer para uma criança você tem que escolher agora você vai primeiro você tem que fazer a experiência desse ou daquela forma depois você não sabe porque que eventualmente a criança depois vai ser infeliz muitos dos traumas psicológicos são traumas exatamente de infância então nós estamos numa sociedade em que se tenta como eu dizia ninguém é dono da verdade mas que ninguém venha impingir a sua visão colocar como a única então uma das coisas interessantes que é importante nós temos quando me dizem né poxa mas você vive o teu cristianismo com fanatismo eu digo não eu vivo com coerência é diferente fanático é aquele que não admite que outros pensem diferente o fundamentalismo é você não admitir a liberdade religiosa a liberdade de expressão liberdade de pensamento eu só eu respeito todas as visões eu só quero ser respeitado eu só quero que não tenha um preconceito em relação a mim porque eu não tenho preconceito em relação aos outros eu simplesmente digo muitas vezes eu penso diferente de você te respeito e te quero sou teu amigo tenho amigo de todas as tendências tenho amigo de todas as tendências e amigos amigos mesmo agora eles sabem como eu penso e respeitam como eu penso e eu respeito como eles pensam quando eu falei que a ditadura do relativismo termo de Bento XVI cultura de morte termo de João Paulo II e o senhor trazendo toda essa reflexão agora é inevitável a gente pensar hoje nessa avalanche e eu diria impositora que nós temos hoje na sociedade nos meios de comunicação televisão no cinema nas artes infiltrada na educação realmente para trazer esta visão de que as coisas precisam ser mudadas de acordo com este grupo e que se torna uma imposição o cinema hoje e é difícil você encontrar agora um filme dos mais recentes que não traga mais essas ideologias ali sendo impostas os últimos filmes que estão saindo agora que estão em cartaz no cinema estão trazendo isso a Barbie está trazendo isso e tantos outros e quando vem um filme que simplesmente retrata os valores convencionais naturais já conhecidos como por exemplo aquele do o último como é que é o nome do Tom Cruise o Maverick que mostrava um simples romance entre um homem e uma mulher a beleza do romance entre um homem e uma mulher se tornou causa de contestação então realmente é o que o senhor está nos dizendo além de se impor algo para que eu aceite ainda sequer agora que eu negue o que eu gosto o que eu acredito o que eu penso realmente estamos num momento de caos lembrou muito bem de um fator que na verdade lembra um outro filósofo que é o Gramsci o Gramsci dizia que uma forma de você conquistar o poder político a esquerda conquistar o poder político não era só através da revolução era através de outros meios primeiro conquistar a universidade conquistar o meio artístico conquistar os sindicatos conquistar a imprensa e depois acabariam chegando na conquista do poder político porque as ideias a cultura é o que chama-se hoje de marxismo cultural a cultura já estaria imbuída desses valores mas na verdade primeiro você tem que destruir os outros valores então uma das coisas que me chama muito a atenção você lembrou de outra coisa importante todos os super-heróis como nós conhecemos estão sendo agora desconstruídos a imagem deles a figura deles o sexo deles está sendo desconstruído mas o que mais me chamou a atenção até desse exemplo que você deu do filme Maverick é ver como primeiro se critica um filme que teve uma bilheteria imensa porque é o que as pessoas gostam e veem porque é o natural e ao mesmo tempo vendo a Disney fazendo filmes perdendo audiência e perdendo dinheiro perdendo dinheiro mas mesmo assim comprou essa pauta comprou essa pauta então é algo que nós temos primeiro reconhecer que está acontecendo não fechar os olhos por essa realidade reconhecer que há liberdade de se manifestar no sentido de que eu gosto eu não gosto disso e ao mesmo tempo saber qual é a raiz desse problema que na verdade é uma raiz muito mais filosófica do que uma raiz pragmática e a raiz seria o que? a sede de felicidade que o homem de hoje tem mas que procura satisfazê-la em lugar errado buscá-la em lugares errados em fontes erradas seria isso? eu vou lembrar agora uma frase que eu acho genial do Papa João Paulo II quando um jornalista um dia chegou pra ele e as vezes o jornalista faz as perguntas mais capciosas capciosas e vamos dizer assim inusitadas então perguntei santidade se fossem destruídas todas as bíblias do mundo se perdesse tudo se perdesse tudo e só salvasse uma frase da bíblia qual que frase que o senhor salvaria né e o Papa respondeu eu salvaria conhecereis a verdade e a verdade vos libertará né que eu acho que é João é capítulo 8 de São João não lembro agora perfeitamente mas o que é interessante a verdade vai nos livrar do que da ignorância a ignorância é a é a mãe de todos os vícios junta o pai que é o ócio né junta o ócio com a ignorância saem todos os vícios e exatamente a infelicidade das pessoas no meu modo de ver a infelicidade das pessoas é que buscam a felicidade onde ela não está então a ignorância daquilo que seria capaz de as fazer felizes e exatamente o que é capaz de fazer felizes é aproveitar aquilo que é o próprio da natureza humana né seguir esses esses dez mandamentos me fez lembrar de um outro autor que eu gosto muito né o Jorge Chevro é um autor francês ele tem um livro dele um clássico chama-se o Sermão da Montanha e nesse livro ele tem uma frase pra mim é é genial os prazeres são para os sentidos as alegrias para o coração mas a felicidade é só para a consciência ou seja essa essa sensação de plenitude só a consciência pode ter prazer um animal tem os sentidos nos dão prazeres alegrias meu time ganha uma alegria que eu tenho mas influenciou na minha vida não agora a felicidade é essa sensação de que eu cumpri a minha a minha missão eu posso comentar recentemente terminei de assistir um seriado que eu gosto desses seriados coreanos que tem muitos valores você pode assistir em família às vezes até em gênios o seriado uma advogada extraordinária então é da minha área já estou copiando aqui para assistir então e tem um momento que ela com todas as limitações com todos os defeitos que tem por ser autista e ela tem consciência disso mas é um gênio naquilo que ela faz ela faz bem mas tem dificuldade de relacionamento e tem um momento que ela está fazendo bem aquilo que ela faz que é advogar e ela é contratada finalmente pelo escritório permanentemente pelo escritório e ela tentava explicar o que ela estava sentindo então ela disse assim para o pai não é alegria que eu estou sentindo não é prazer que eu estou sentindo não é felicidade ela não consegue explicar de repente quando ela resolve o último caso lá sempre pensando no bem não só do cliente se ele não estava com a razão o bem da sociedade ela chega no final daquele julgamento e diz assim eu me sinto muito realizada realizada então é isso a nossa realização é quando a gente cumpre a finalidade pela qual a gente existe que cada um de nós tem a sua missão e eu lembro de um outro filme aí também o protetor o protetor eu conheço eu gosto muito que começa assim com uma frase há duas datas importantes na vida de uma pessoa o dia em que ela nasceu e o dia em que ela descobriu o porquê então realmente no dia que a gente descobre para que que nós existimos e no fundo é por Deus e pelos outros aí a gente é feliz vamos lá olha esse bloco vai acabar aqui mas eu já tenho duas provocações para o último bloco do programa de hoje o filme Irmãos Karamazov filme não o livro de Dostoyevsky Irmãos Karamazov tem um personagem que diz assim se Deus não existe tudo é permitido e eu tenho aqui uma outra pergunta para o senhor sobre por exemplo ditaduras que existiram ao longo da história soviética cubana nicaragüense atual chinesa qual foi a origem dessas ditaduras que isso nos ensina porque elas perduram até os nossos dias vamos para o intervalo é bem rapidinho a gente volta já de volta aqui na sequência do Além da Notícia é o último bloco estou hoje com o ministro Ives Gander a filho aqui uma grande honra um grande presente tê-lo nós estamos refletindo sobre tantas coisas mas falando realmente de valores que não podem ser deixados de lado que a gente precisa abraçá-los e com muita sabedoria em nossos tempos agora buscar mostrá-los revelá-los aos outros não é isso? ministro eu tenho aqui agora um desafio grande que é escolher perguntas para esse último bloco eu vou começar aqui com o filme dos irmãos o livro de Dostoiévski que traz aqui uma frase de um dos seus personagens que diz assim se Deus não existe tudo é permitido pois a morte põe fim a tudo que se acredita e do jeito que se acredita hoje como entender essa frase? então não é só o Dostoiévski nos irmãos Karamazov que coloca isso vários outros filósofos principalmente os existencialistas são aqueles que mais vão colocar esse dedo na chaga de você não ter Deus como base você não ter uma visão criacionista do universo se achar que o universo está aí por um acaso o Sartre dizia se Deus não existe o homem é uma paixão inútil eu não tenho sentido para existir e o o o Heidegger ele já também no quando falava no Dasein o que ele dizia a existência autêntica é aquela que tem a morte sempre presente o que que é a morte para um ateu é a passagem do ser para o não ser então se um dia eu vou deixar de existir qual o sentido de eu me esforçar tanto para fazer isso para fazer aquilo e aí realmente eu vou procurar o meu prazer vou procurar o meu interesse me satisfazer dentro do que eu posso e realmente aí a vida em sociedade é um inferno e é o que o Sartre dizia l'enferme c'est les autres o inferno são os outros nesse contexto o que que a gente acaba tendo quem pode mais chora menos aí nós explicamos as ditaduras que nós temos quer dizer nós temos toda toda a visão marxista é uma visão ateia Marx tinha como a maior das alienações alienação religiosa eu colocar em Deus aquilo pertenceria ao homem e realmente a partir daí eu posso impor uma revolução sacrificando quem eu tiver que sacrificar é a esta ligação que eu quero chegar se Deus não existe então vamos lá tudo é permitido pois a morte põe fim a tudo que se acredita e do jeito que se acredita e não é por acaso que todas as ditaduras elas elegem a fé como inimiga e tentam silenciar a fé e a gente viu isso a gente vê isso onde União Soviética Cuba Nicarágua a gente vê isso na China a gente vê isso na Coreia do Norte a gente viu isso na Revolução Francesa uma espécie de ditadura a gente viu isso no nazismo é exatamente isso silenciar a fé silenciar aqueles que creem é a melhor maneira de se fazer o que se quer se imprimir o sistema que se quer é que em geral vamos dizer assim quem não tem uma fé se amolda o fisiologismo é aquele a forma de você se adaptar a nova política bom se a política mudou eu vou mudar agora quem tem fé acaba não admitindo fazer aquilo que é errado só porque agora mudou o governo então agora nós vamos aquilo que era certo passa a ser errado e vice-versa não isso aqui é o objetivo então esses que se opõem exatamente porque tem uma fé maior é que passam a ser perseguidos e nesse nesse contexto a igreja é a primeira é a grande vilã para concluir nosso programa de hoje um trecho do seu artigo último que já mencionei aqui o título dele as raízes e os frutos do moderno relativismo moral o senhor diz assim o relativismo moral passa a ser dogma de fé em que todos podem defender o que querem menos confessar esse relativismo em nome de uma verdade seja científica ou religiosa padres e pastores passam a ser proibidos de simplesmente ler passagens da bíblia como a epístola de São Paulo aos romanos quando trata como pecado contra a natureza a pederastia romanos 1 26 28 se a bíblia é a expressão de uma fé quem não a tiver que se comporte conforme sua vontade e consciência mas não atentando contra a liberdade religiosa é o que o senhor diz aqui também no seu artigo é isto e quem tem fé hoje como se portar neste mundo que está elegendo a fé como se fosse algo ruim então por um lado não deixar de defender a própria fé não ter medo de viver a própria fé em qualquer que seja ambiente ambiente acadêmico ambiente judiciário ambiente social qualquer dos ambientes quer dizer eu respeito todas as visões mas quero que seja a minha também respeitada e por outro lado fazer com que muitos dos argumentos que se vão dar na hora de elaborar por exemplo as leis sejam traduzidos em razões públicas eu organizei há uns anos atrás quando estava no CNJ um seminário internacional sobre a presidência do ministro César Peluso Estado Laico e Liberdade Religiosa e aquilo que foi comum a todos nós foi o seguinte todas as igrejas todos os credos têm direito de se defender de se pronunciar nas questões políticas econômicas sociais quando estiver em jogo a fé e a moral desde que traduz as suas razões em razões públicas o que significa isso traduzindo em miúdos em vez de eu defender a vida com base na Bíblia olha a Bíblia a vida é sagrada está aqui passagem X ou Y da da Bíblia dizia o seguinte a natureza humana ela tem a vida como o seu princípio básico então a vida desde a concepção então cientificamente se demonstra que é ser humano que existe uma natureza comum a todos os homens essa defesa da vida com base no direito natural e não esgrimindo a Bíblia faz com que eu esteja jogando no campo do outro porque se o outro não acredita na Bíblia esse argumento não o convence agora se eu demonstrar que cientificamente a vida desde a concepção já é vida humana e essa vida humana se não for protegida nós vamos ter situações como os campos de concentração nazistas porque eu me lembro daquele outro filme o julgamento Nuremberg de 1961 quando o juiz nazista que é condenado ele pede para falar com o juiz presidente do corte internacional ele vira para o juiz e diz olha eu queria que entendessem que a gente nunca imaginava que ia chegar nos campos de concentração e o juiz americano responde chegou neles quando você condenou o primeiro inocente então quando nós relativizamos o direito à vida nós começamos nós realmente começamos a percorrer o caminho que nós podemos chegar novamente a campos de concentração uma outra constatação que a gente observa é hoje países onde a taxa de natalidade está lá embaixo e esses países sofrem hoje as consequências econômicas de não terem crianças sendo geradas começam a apoiar novamente a natalidade a que os casais tenham filhos isto é quando se começar a perceber as consequências negativas daquilo que se vai imprimindo neste mundo se começará a voltar justamente à razão não é isso olha foi o melhor melhor final aí para o nosso programa porque exatamente mais cedo ou mais tarde essas políticas públicas que vão contra a natureza depois você tem que voltar atrás e voltar atrás é muito difícil quando você propõe então vamos ter filhos as pessoas se dedicarem mais à família do que ao trabalho aí já não já não querem preferem ter animais porque é mais fácil do que ter um filho que eu vou ter que educar pela natureza do povo brasileiro pela fé do povo brasileiro neste cenário de decadência no mundo moderno hoje decadência humana que nós temos hoje na sociedade o Brasil tem um protagonismo nisto? o Brasil pode ser uma luz para tudo isto? com certeza o Brasil tem assim o povo brasileiro é um povo de muita fé é um povo muito amistoso a gente vê como as pessoas se acolhem com muita facilidade os estrangeiros quando vêm aqui ficam impressionados então tudo isto aí eu tenho a impressão que colabora muito para que nós sejamos uma esperança de ressurgimento da civilização ocidental obrigado pelo presente de sua presença aqui conosco na Canção Nova fiquei muito edificado obrigado pelas reflexões todas que certamente ajudarão o nosso povo a compreender melhor tudo isto que está acontecendo também cumprimento a Canção Nova por todos estes programas e a sua atuação sempre muito incisiva e seja sempre bem-vindo o nosso Além da Notícia fica por aqui obrigado a você que nos acompanhou até agora e olha semana que vem voltaremos com um outro tema grande abraço até lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri